Pegue um pedaço de cartolina rosa e faça a parte da frente do flamingo, o pescoço e o rosto. Com uma careta preta de ponta fina, faça os detalhes. O molde eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Passe um confeito cor-de-rosa nos docinhos. Para finalizar, coloque em uma forminha rosa e espete a parte do flamingo que fizemos no papel. E assim ficou o nosso docinho do flamingo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!